Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, mais um vídeo começando aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e o que eu ganhei Gente, ó, meu gripezinho vai tá lá Falando lá, e eu vou tá gravando aqui Caso ele chorar eu vou lá, tá gente? Qualquer coisa eu vou até pegar ele e me mostrar um vídeo Oi pessoal, então gente Eu comprei esse quadro, pessoal Lá na loja do 10 Pra me pôr aqui Eu vou, nem sei Gente, nem tenho foto pra pôr aqui Mas eu vou dar um jeito, vou revelar alguma coisa E aí eu ponho aqui e depois eu mostro pra vocês Como vai ficar o quadro, tá? E gente, eu comprei essa Essa luzinha aqui Pra pôr aqui no quarto Ela é muito boa, sabe? Tem como você pôr pra baixo Pra estudar Ou pra pôr pra cima Até pra gravar vai ser Ela é maravilhosa, gente, maravilhosa Só não vou ligar agora porque tem nenhum negócio pra fazer agora Não, eu vou fazer assim Eu vou gravar pra vocês Como que ela é boa, tá? Pessoal, eu coloquei ali Vamos testar, né? Vou colocar aqui Gente, olha só como que ela é maravilhosa Ó, vai dar pra gravar vídeo, bem? Legal Aqui está meio assim Aí, pessoal Comprei esse creme pra mim Comprei esse creme pra mim Na verdade, como eu sou cabelereira Eu comprei várias coisas Só que assim Esse creme aqui Ele é um creme pra hidratação Da Kof É máscara de açúcar, gente Ele é maravilhosa, galera Meu representante que trouxe pra mim E eu compro só dele, né? Parte de carros Meu filhão tá tossindo Então, pessoal Então Aí é esse aqui, galera Muito bom Maravilhoso Depois eu vou fazer um vídeo hidratando com ele Mostrando pra vocês o resultado E eu comprei, pessoal Foi isso aqui Muito gostiça, gente Comprei essa unha postiça Ela vem sem unha Sem parede unha Ela é muito boa Assim Não tô podendo usar muito Por causa do meu filho, né? Mas assim Eu gosto de usar ela Bem grande Só que como eu tô com o meu bebê E eu não Não pode Eu corto ela bem Bem um pouquinho Porque minha unha Ela tá, ó Como eu fico muito nervosa Eu como ela todinha Aí Essa daqui Dá até uma melhoradinha Fica topzinho O que mais? O que mais? O que mais? Pessoal Então, pessoal Esse aqui eu ganhei também Ganhei da minha irmã É um cinto, galera É um cinto Ganhei dela Maria Eduarda Minha irmãzinha maravilhosa Esse vestidinho aqui Gente Eu ganhei da 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 avó do meu marido Ela veio lá do Rio Grande do Sul Ela me deu, gente Se vocês gostaram Dá um joinha aí Inscreva-se no canal Não se esqueça Beijinhos Tchau, tchau Tchau